Com as condições climáticas favoráveis, o lançamento aconteceu pontualmente às 3 horas da tarde. O foguete subiu pouco mais de 31 quilômetros de altura e a distância percorrida foi de quase 17 quilômetros. O tempo de voo durou menos de 3 minutos. O lançamento foi considerado um sucesso. 130 professores da rede pública de ensino da região metropolitana de Natal assistiram o lançamento. O grupo participa do segundo curso de capacitação de professores em Astronomia e Astronáutica, que é coordenado pela Agência Espacial Brasileira.